Galera, hoje eu vou estar ensinando um bug do Free Fire, mano Eu descobri, ainda agora e agora há pouco, mano, é no treinamento Você vai vir no treinamento, peraí, eu vou explicar quando eu entrar aqui Galera, tem gente aqui, mas não liga, aqui não, não liga, galera, não liga Não liga, tem gente aqui, mas não liga Tem uma coisa aí? Tem um treinamento, você vai vir no treinamento, você vai vir com qualquer arma Você vai vir aqui, ó, você vai vir aqui Aí, você clica aqui e no botão de atirar ao mesmo tempo Olha como é que fica, galera, ó Arma atira rapidola, mano Arma atira rapidão Arma atira rapidão Arma atira rapidão Arma atira rapidão Arma atira rapidão